Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Tia Rosimeire, da Escola Gregório Vitorindo e Santos. O tema da nossa aula de hoje, Tecendo Saberes. Convido vocês a abrir o livro na página 68, onde está falando sobre o município de Campinas, de São Paulo. Vamos conhecer um pouco da área urbana do município de Campinas, no estado de São Paulo, por meio do trabalho dos estudantes de uma escola. Observem as fotos e as características da área urbana desse município. Depois, façam esse mesmo trabalho com a cidade onde vocês moram. Podemos analisar aqui as fotos que está falando sobre o Sol Poente, que é um bairro de médio padrão, com algumas chácaras, atendido por todos os servidores públicos de uma área do crescimento urbano com forte expansão. Onde está aí sinalizado o Jardim Maracanã, da região oeste, em 2017. Podemos analisar outra imagem do Distrito Industrial na região sul. Além do Distrito Industrial, possui bairros populares e nessa região se localiza o Aeroporto Internacional de Viracorpos. Convido vocês agora para ir para a página 69, onde está falando do norte. Embora existam bairros como, da foto, nessa região, existem também áreas com essas casas, condomínios, fechados, fechados e muitas áreas, verde e boa estrutura de saneamento básico. A Universidade Estadual de Campinas, dessa região, podemos ver aí no bairro, é na região norte, em 2017. Nessa mesma página se encontra a Praça Carlos Gomes, que foi inaugurada em 1870, no centro, em 2017. Nessa região do sol nascente, o leste, onde se encontra o leste, que é a região que é mais conhecida por seu observatório municipal. Existem muitos espaços culturais, casas de alto padrão, casas antigas e chacras. Convido vocês agora a abrir o livro na página 70. Podemos observar o município de Mariguá, municípios vizinhos. Alguns municípios podem ter como limite uma estrada, uma estrada, um rio, uma serra. Nem sempre, porém, os limites de municípios são visíveis na paisagem. Podemos observar aí ao lado, por exemplo, do mapa Mariguá e municípios vizinhos. Alguns vezes, os limites, os limites entre os municípios ou entre outros estados, marcado por sinalizações que permitem ser vistas em áreas e ruas, como mostra as fotografias a seguir. Aí no mapa, podemos observar que está falando sobre esse município, marcha urbana, rios, rodovias e aí na placa, né? Está identificando o limite de município Encruzilhada e Cândido Sales. Esse limite entre os municípios de Encruzilhada, Cândido Sales, no estado aí da Bahia, por volta de 2016. E ao lado, podem observar o limite entre o município de São Paulo e o estado de São Paulo em 2016. Convido vocês a realizar a atividade, a questão 1, que está falando No mapa que o elemento natural representado é visível na paisagem, faz o limite entre Mariguá e os municípios vizinhos, anote o nome de dois municípios por exemplo. Muito bem, crianças, o elemento natural representado é o rio. Exemplos de município limitados por rios, Astorga, Marialva, Angulo, entre outros. Você, questão 2, você já ouviu sinalizações como essas fotos? Onde? Muito bem, criança, a resposta é pessoal. Convido vocês agora a ir para a página 71, onde está falando, tanto na área urbana quanto a área rural estão sobre a responsabilidade dos governantes dos municípios. Na área urbana se localiza a sede do município, onde fica a prefeitura, a câmara municipal, os cargos de prefeito e de vereadores são ocupados por representantes da lei pela população a cada 4 anos. Ou seja, a prefeitura acontece a eleição de 4 em 4 anos para escolher os representantes para a nossa cidade, no caso do prefeito, que está ligada ao poder executivo. O poder executivo executa as leis, que é o prefeito e vice-prefeito, que são escolhidos pelo voto do povo, secretarias municipais de educação, saúde, segurança, transporte, entre outros. A câmara municipal é o poder legislativo, que está representada, elaborada as leis pelos vereadores, que são escolhidos pelo voto do povo. E tem também o fórum, que está representando o poder judiciário, juízes que analisam e julgam como base às leis. Não são eleitos pelo voto do povo. Os processos podem ser trabalhistas, criminais e entre outros. Agora vocês vão realizar a atividade. A questão 1, em seu município, todos os cidadãos têm seus direitos respeitados? Explique. Todos os cidadãos cumprem seus deveres? Explique. A resposta é de vocês, pessoal. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço, um beijo da tia Rosemary. E se cuida e fique em casa.